o pessoal tudo bem sejam todos muito bem vindos em mais esse vídeo aqui no nosso canal receitas econômicas Vilma Soares né então pessoal vou fazer hoje um pão um pãozinho eu não posso amassar de jeito nenhum não dou conta não posso mais mas eu vou fazer devagar que eu tô morrendo de vontade de fazer o pão então vou amassar devagar vou parando né então aí vai devagarzinho e o pão é pouco não é muita massa é uma massa leve viu então eu vou devagar aqui viu pessoal então pausei muito muito facinho de fazer aqui a gente vai colocar ó e aqui a gente vai colocar uma duas colheres de fermento fresco eu tô usando um fresco hoje gosto muito do fermento fresco viu fermento fresco parece que ele age mais não sei pode ser a intenção minha duas colheres de açúcar aí vou desmanchar aqui esse esse fermento viu vou desmanchar e colocar 200 ml de água 200 ml de água 200 ml de água aqui aí vou misturar bem coloco dois ovos dois ovos duas colheres de óleo e uma de margarina a margarina é para dar mais sabor mais leveza no pão viu pessoal duas de óleo e uma de margarina tá pode ser manteiga também então aqui ó eu vou desmanchando aqui vou desmanchando o fermento vou deixar desmanchando e daqui a pouquinho eu volto ó pessoal tá desmanchadinho agora eu vou colocar aqui dois ovos dois ovos ó dos ovos o óleo e a margarina ó duas colheres de óleo e uma de margarina tá aí vou misturar bem aí vou misturar bem então eu vou parar né já tá doendo dói dói no osso e não posso fazer força com o braço também por causa do coração ó ó e tá muito fraco né se ficar esforçando muito o braço aí é perigoso né ó agora eu vou eu vou mexer com o poê porque o poê dissolve mais rápido as coisas né Tem que ser devagar Porque Se não eu não dou conta Aí agora 200 ml De água morna Viu? Esse pãozinho é pouca massa Por isso que eu tô fazendo É leve Não é muito não Tem que parar O braço começa a tremer muito também Ó pessoal Agora Eu só vou incorporar a farinha Minha farinha é selina Ela mudou de embalagem Ó Selina Pra mim é melhor farinha Ótima farinha Você sente a leveza do pão É uma massa clarinha Fica uma massa branquinha Então eu gosto demais Da selina Viu? Aí agora Eu vou colocando Farinha Aos poucos Até dar o ponto De desgrudar Das mãos Tá? Ah gente O sal Eu tô esquecendo o sal Aqui tem Meia colher De sal De chá De sal Tá? Aí agora Eu vou incorporar A farinha aqui Ó A hora que der o ponto Eu mostro pra vocês Viu? Pessoal Ó o ponto Da massa Ó Viu? Agora eu tô Somando ela devagar Você pode ver Que é pouca massa Tá vendo? Por isso que eu tô fazendo Ó É pouca massa E bem macia Tá vendo? Então eu tô Eu tô fazendo Por isso Aí eu vou fazendo Assim ó Vou apertando ela Dou uma parada Porque O braço Não dá conta Então eu vou devagar Né? Ó Tem que soar Bastante Mas como eu não posso Aí eu vou assim Ó Ó Dou uma paradinha Dou uma descansada Aí gente Agora eu vou ficar fazendo isso com ela Um pouquinho Uns cinco minutos Aí depois eu vou colocar aqui Né? Pra ela Dar uma descansada Boa Depois eu enrolo Vou enrolar Aí eu mostro pra vocês Tá? Aí Tem que ir fazendo assim Que eu não posso sovar Então Ah Não aguento Sovar não Aí Vou fazendo assim Ó Tá? Então é isso aí pessoal Agora eu vou deixar ela descansar Tá? Daqui a pouquinho Eu volto E mostro pra vocês A hora que ela descansar Bastante Que dobrar de tamanho De volume Né? Ó Vou deixar ela descansar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Pessoal A massa já cresceu Olha que beleza Olha aqui pessoal Olha que massa maravilhosa Olha E é feito com água Né? Quem não pode comer nada com leite Aí tá na hora de fazer esse pãozinho Né? Fazer esse pão Porque ele não leva leite Aí agora a gente Eu vou fazer Os pãozinhos bem pequenininhos Um pouquinho de margarina Ó Fazer bem pequenininho Que eu gosto do pão pequeno Que eu gosto do pão pequeno Só que não vai ficar Só que não vai ficar Todos do mesmo tamanho Porque eu não tô pesando Né? Ó Que gracinha Tá vendo? Que bonitinho Aí põe um pertinho Do outro Ó Bem pertinho Pra ficar grudadinho Pra ficar melhor Tá? Esse pãozinho é uma delícia É uma delícia Muito bom mesmo Aí o forno já tá ligado Não precisa ligar Eu não gosto de ligar o forno Pra pré-aquecer Com massa Eu gosto da massa Que a massa vem Vem assando Assim O forno Esquentando E a massa Crescendo Junto Sabe? Eu não gosto De pré-aquecer O forno não Mas eu liguei agora Daqui a pouco Eu desligo Porque o pão Vai crescer ainda Né? Vai dar mais uma descansada Ó Então é isso aí Gente A hora que tiver Pronto Eu vou pincelar com gema Né? A hora que ele tiver crescido Eu vou pincelar com gema E levar pra assar Tá? Eu mostro pra vocês Viu, pessoal? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Ele Ele tá bom pra Pincelar Eu gosto de fazer o pão Mais pra sal Não gosto muito Do pão Muito doce Não Aí ele assa Mais rápido Né? O pão de sal Assa mais rápido Assa não Cresce Cresce mais rápido Tá? Ei, gente Ontem eu fiz Uma besteira Né? Foi sem querer Né? Bati a mão Na câmera Do celular E atrapalhou O vídeo Parou o vídeo Eu como não sei Mexer muito Aí parei Ele Ficou sem Sem falar nada Que aí eu continuei Né? Aí eu coloquei A receita Na descrição Na descrição Do vídeo Mas coloquei Mesmo Só pra Pra não Ficar sem Mas Me perdoa Viu? Não ficou bom Não De vez em quando Eu faço isso Nossa Falta de atenção Né, gente? Ó Agora eu vou Eu vou enrolar Todos aqui E mostro Pra vocês Tá? Daqui a pouquinho Ó, pessoal O pão já cresceu Agora eu vou Pincelar E levar pra assar Tá? Ó Passar a gema Com um pouquinho De óleo Tá? Eu gosto De pôr o óleo Pra brilhar, né? Fica muito bom Muito bonito Olha que beleza Ó o tanto Que cresceu Viu, pessoal? O forno tá Tá Liguei o forno De novo Agora ele vai Aquecer Mas eu vou Colocar lá dentro A 180 graus Por uns 35 40 minutos Acho que não vai 40 não Mas uns 30 vai Tá? A 180 graus Rapidinho Aça Maravilhoso Esse pãozinho Viu, gente? Olha que beleza Olha que assar Fica lindo Amo fazer pão, gente E não posso Mas ainda vou poder Se Deus quiser A hora que eu tiver Minha macera Eu vou fazer Bastante pão Viu? Ó Agora eu vou levar Pra assar Tá? Daqui a pouquinho Tá assado Viu, gente? Pessoal O pão tá assado Olha que maravilha Esse pãozinho, gente Olha que beleza, pessoal Olha aqui Olha a fofura Olha só Maceio Maceio Demais Olha Olha aqui Que beleza, gente Faz aí Esse pão Faz esse pãozinho Que não gasta Nada Nada O que que gasta Esse pão, gente? Não gasta nada Olha aqui Olha aqui A fofura Nossa É uma benção Viu? Não precisa Tá indo Na padaria Todo dia Né, gente? Olha que beleza Olha Olha aqui Muito bom mesmo Faz aí, pessoal Ele ficou 35 minutos No forno A 180 graus Viu? Assando bem lento E ficou bonito Desse jeito Deu 33 Pães Meio quilo De De farinha Meio quilo De farinha Rendeu bastante Né, gente? Tem mais um pouquinho Ali, ó Ó Que beleza Gente Uma delícia Esse pão Muito gostoso Ó Isso tudo aqui, ó Meio quilo De farinha Tá? Fácil 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 Então, gente É isso aí O nosso vídeo De hoje Foi este, né? Espero que vocês Tenham gostado Porque é maravilhoso Esse pão Econômico Demais Olha Né? Então Um beijo No coração Gente De todos Que acompanham Nosso canal Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Deixe seu like Compartilhe Esse vídeo Viu, pessoal? E façam Esse pão Façam Esse pão E deixem Nos comentários Para mim Dizendo Que você Achou No pão Tá? Beijo Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo Se Deus Quiser Tchau